Vamos começar o programa falando do Atlético, hein? Mais uma derrota, mais um jogo com derrota na arena. Já são nove partidas sem conseguir vencer na arena. A Monique Vila, ela acompanhou o jogo ontem, conta como foi. Mais uma derrota daquelas que está deixando o torcedor extremamente preocupado com o Atlético dentro do Campeonato Brasileiro. Um a zero para o Botafogo, aqui na Liga Arena. E o furacão soma nove partidas consecutivas dentro do Brasileirão sem vencer. E muito mais próximo da zona de rebaixamento. Jogo aqui na arena que teve muito mais oportunidades por parte da equipe do Botafogo, que aproveitou uma delas aos 14 minutos da primeira etapa. Bola lá para o lado direito, o Igor Jesus chutou na saída do goleiro Mikael e fez o um a zero ainda na primeira etapa. O Atlético parecia que não tinha forças para tentar encontrar o caminho do empate. Até procurava algumas assistências, algumas jogadas, mas nada dava certo. Segundo tempo, mudanças de Lúcio Gonzalez, que pela primeira vez entrou na arena como treinador, mas nada deu certo. O time do Botafogo também tentou algumas situações ao longo do segundo tempo, não conseguiu balançar as redes, mas sustentou o resultado da primeira etapa. Um a zero para o time carioca, líder do Campeonato Brasileiro, vive uma realidade completamente diferente do furacão. Lúcio Gonzalez. Lógicamente, um resultado que nós não esperávamos, sobretudo por como se apresentou o jogo desde o início, com muita intensidade, recuperando bolas no campo rival, pressionando o rival. A única jogada que, praticamente, que eles tiveram, concretizaram. E nada, um jogo onde acho que todo mundo viu que o mínimo era um empate, o resultado mais justo. Mas é futebol, criamos muitas finalizações, muito volumen de cruzamento, mais posse, tentamos de todas as formas, mas é o caminho. Obviamente que é um resultado que não esperávamos, é um momento difícil, mas estamos preparados para já começar a trabalhar e pensar no próximo jogo e sair desta situação. Bom, o Atlético agora dá uma pausa, né? Assim como todos os clubes, porque vem a data FIFA, mas a preocupação continua. O time rubro-negro só volta a campo lá no dia 17, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. E aí, fora de casa, vai ter que tentar encontrar um caminho, quem sabe de pelo menos um ponto, um resultado positivo fora, porque a ZR está ficando perto, Osmar. E aí, tem que se preocupar de vez com essa posição dentro do Brasileiro? E aí, para responder essa pergunta da Munique aí, o Atlético deve ficar preocupado ou já deveria estar preocupado? O Lúcio me incomoda, inclusive, quando ele fala que ele não está pensando sobre isso. Deveria pensar muito sobre isso. Muito, muito. Muito. Se negar a realidade... O Lúcio está pensando sobre o que, então, Marcelo? O Lúcio deve estar pensando no Paulo Autori. Ou nos amigos dele do elenco. Eu não sei, eu não consigo entender. Cara, o Nicão, de ir afastado, virou a primeira opção para o Atlético. O Nicão não consegue jogar. Faz quantos anos que o Nicão não joga, Marcelo? Desde 2021, que realmente o Nicão performava. E, infelizmente, o Nicão joga 10, 15 minutos e depois acaba totalmente... Parece que ele está de gravata, né? A língua vem aqui no queixo. Impressionante. Você não pode... E eu acho o seguinte, Osmar. Você tem que preservar seus grandes ídolos e agradecer. O Nicão tem uma história fantástica no Atlético, como alguns outros atletas. Futebol é feito de ciclos, né? Só que, exatamente, o momento é outro. O momento é outro. E hoje, eles não correspondem. O Atlético, além disso, contratou muito mal esse ano. Prova disso é que, quando o Madson joga, joga como zagueiro. Prova que não tem zagueiro à altura, porque ele queria jogar com três zagueiros. E mostra que o Madson e nem o Léo Godói são jogadores que agradam. Por quê? Saiu o Varine, que não colocava, que improvisava o Eric. E agora, com o Lúcio Gonzalez, ele improvisa o Cuejo. O Cuejo, que era o melhor atacante do Atlético. Exatamente. Que estava num momento muito bom ofensivamente. Então, Osmar, quando você não tem um lateral confiável e não tem três zagueiros para jogar... E vou dizer mais uma coisa, mesmo com o Thiago Heleno, que me desculpem, mas não tem... E aí, vou dizer assim, mas chega de jogar com três zagueiros. Acontece que você contrata o zagueiro com o Gamarra e aí vem o negócio. Por isso que você tem que formar um elenco. Eu sempre achei isso, Dal, desde o começo do ano. No mínimo, no mínimo, para uma temporada inteira. Porque você tem uma filosofia que tinha o Osório de jogar com o Gamarra como zagueiro pela esquerda com três zagueiros. Mas com dois zagueiros, o Gamarra, que tecnicamente é excelente, ele tem seríssimas dificuldades. Ele não consegue. Ele vai melhor com três. Exatamente. Então, se você vai jogar com dois, o Gamarra, que é o melhor tecnicamente, não pode jogar. E realmente não tem jogado. O Thiago Heleno, que era para ser o jogador mais confiável, tem uma temporada... Não passa mais confiança. Não passa confiança. Muito, muito instável. Não é de hoje. E aí, não sei se é ruim falar desengonçado. É, pode ser. Não, não. Ruim não. Mas eu acho que o Kaique... Não, ruim não. É verdade. É uma verdade. Só que o Kaique, mesmo da forma que ele é, que não sei se concorda comigo, Osmar, mas ainda é o zagueiro mais confiável. Ele ainda é o melhor. Exatamente. Ou o menos pior. Não sei. Me desculpa, o Kaique. Mas, pô, a falta de planejamento do Atlético é um absurdo esse ano. É um ano de centenário. O Atlético, lá no começo do ano, foi a segunda temporada que ele mais gastou dinheiro. Primeiro, gente, olha o elenco do Atlético hoje. É. Olha o time do Atlético com o Gabriel, com o Léo Godoy, que não joga, e já mostrou por que não joga. O Gamarra, pra mim, é um dos que se salva, tá? Segue com o Agostinho Canóbio, Nicão, Bruno Prachetes, Lucas Diorio, glorioso Lucas Diorio, que teve seu salário revelado pelo Márcio Lara. E o valor da negociação também de 2 milhões de dólares. É grande, hein? Marcos Vitor, que era quinto reserva do Bahia. Zé Vitor, que com todo o respeito pro Maringá era ótimo. O Benítez, que chegou e saiu depois de três jogos, que mostrou que não tinha qualidade. Peterson, do Flamengo, chegou, jogou um jogo, fez um gol e foi embora por indisciplina. Então, assim, olha a falta de planejamento. Total. E daí é a falta de investimento do senhor Mário Celso Petralha, que veio depois criticar a imprensa, que falou que ninguém prometeu título. Não. Pega a entrevista do Glombe, pega a entrevista do Márcio Lara, pega a entrevista de jogadores que falavam que o foco era o brasileiro e que não iria faltar investimento pra ganhar um título no ano do centenário. Cadê o investimento? Pô, o Mazuco fechou, o TT era só pagar. Fechou, o Bruno Tabata era só pagar. O Atlético não quis pagar nenhum dos dois. E hoje o Atlético tem que ficar com o Agostinho Canobi, que pode ser qualquer coisa, menos jogador de futebol, ele é um ótimo atleta. Mas ele tem dificuldade demais com a bola. O Queijo, que era o melhor atacante, mas mesmo assim ficou 480 dias sem marcar um gol. E quando ele vira, quando ele volta a jogar muito bem como atacante, ele vira a ala. E o Mastriani também tá um... Manhaca também. Infelizmente não consegue. Ele e o Dior faz 40 dias que eles não marcam. O Mastriani fez gols no campeonato na Copa Sul-Americana, mas no brasileiro o Mastriani não marca desde o primeiro turno contra o Botafogo. Aquele 1x1 lá no Newton Santos. A situação é complicada. Seis pontos garantidos nos dois jogos. De que jeito se não vence? Fluminense e Galo. Eu acho que no cálculo do Lúcio, pelo que ele fala, sim, mas eu não sei de onde que é esse cálculo dele. Eu não consigo ver. Porque o Lúcio não quer pensar no pior. E o detalhe, né, Osmar? Os dois próximos jogos do Atlético, que ainda vai ter um jogo a menos nesse caso, porque o jogo contra o Galo não foi marcado ainda, só que a gente tem dia 17 de outubro, Atlético e Corinthians, na Arena Corinthians, e dia 22 já marcado um dos jogos atrasados contra o Fluminense no Maracanã. E são dois times que estão lá embaixo, Osmar, só que no momento estão muito melhores que o Atlético. Estão, exatamente, tem momentos melhores. Como a gente falou, a campanha do Atlético no retorno é a segunda pior. Só o Cuiabá consegue ser pior do que ele. Então, é uma situação, Osmar, que tem que colocar bem as barbas de molho. E pensando bem simples nesses dois jogos, Atlético perder os dois, o pior cenário possível. Esses dois que eu falei, Corinthians e Fluminense, é o Atlético na zona de abaixamento. Pois é. Independente de qualquer outro jogo, de qualquer rodada. Se perder os dois próximos jogos, o Atlético entra obrigatoriamente na zona de abaixamento. Porque o Fluminense hoje tem 29, perdão, o Corinthians tem 29 e o Fluminense 30. E aí, a Munique no VT, ela fala que parece que o time não está encontrando forças e isso é psicológico e isso só piora. E essa é a preocupação. Por isso, quando a gente fala sobre isso, só quero dizer o seguinte, para o torcedor, pelo menos na minha opinião, na nossa opinião, pelo que eu percebo aqui. Quando o Lúcio, como treinador, tem que pensar nisso, não é para atrair uma Série B, mas exatamente para evitar. É uma realidade, Lúcio. E ninguém está culpando você, porque se chegou, fez três jogos, não ganhou nenhuma, também não tem experiência para ser treinador de um time centenário nesse momento. Apesar da bela história que tem. Eu acho a mesma situação do Lúcio. Lúcio para frente, tudo bem, mas para esse momento, sabe, não seria mais um momento de experiência. Temeroso, com certeza. Agora, ele não tem culpa quanto a isso, Osmar, da situação que está. Agora, como ele é o treinador, ele tem que pensar, porque ele tem que tirar o Atlético dessa. Tempo Extra. Oferecimento, Last Elite, a sua escolha inteligente em BBC. Juliato embutidos e defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiz Segue Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só coral. Gongra Multimarcas.